E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a atividade da nossa nona semana vai ser algumas perguntas sobre aquilo que a gente já vem aprendendo sobre a questão dos portugueses e os espanhóis na expansão marítima europeia. Lembrando que vai ser um quiz do que a gente aprendeu nas duas semanas anteriores, tá? Por que um quiz? Porque cada pergunta vai valer 20 pontos e no total você tem que contabilizar 100 pontos. Na próxima semana eu vou divulgar o gabarito pra vocês e aí vocês vão fazendo esses exercícios e vão me encaminhando, tá bom? Ó, eu vou mandar também em formato de um link no Google Formulários, tá bom? E aí, quem não tiver acesso, eu vou mandar no formato, então, do arquivo Word, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Nessa semana a gente vai fazer essa atividade, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a professora, tá bom? Bons estudos, beijo, até mais!